Fala família, estou passando aqui mais uma vez, só deixando vocês bastante atualizado a respeito da enchente aqui na cidade de Piauí. O Rio de Contas, graças a Deus, já baixou bastante, o nível que estava realmente baixou muito, mas eu creio que mais ou menos uns dois a três metros já baixou. É como vocês veem na imagem, o rio está com bastante água, mas, graças a Deus, mais baixo do que realmente estava. Uma coisa interessante, pessoal, exatamente todas as árvores que tinha aí no meio do rio, nessas chamadas ilhas aí no Rio de Contas, foram todas arrastadas pelo rio. Nessa área tinha um pé de bambu, foi totalmente arrastado e não ficou vegetação dentro do rio, não ficou nada. Aí você vê aí no corrimão da ponte, isso aí foi exatamente as árvores que vinham e batiam aí nesses ferros e ficou praticamente todos retorcidos aí, como vocês estão vendo aí. A situação foi realmente degradadora aí para essa ponte aí, tomou vários impactos de árvores, de vários entulhos e realmente passamos por uma situação complicada. Ainda temos aí vários resquistos ainda dessa situação e como vocês veem aí do outro lado, nas margens do rio aí, olha para vocês terem uma ideia, a altura que realmente estava esse rio. Nas imagens que vocês veem aí do outro lado, nessas casas aí, olha a altura que esse rio estava aí, olha a diferença. Essas casas estavam todas alagadas aí e aí, graças a Deus, estamos aí vendo outra, uma nova história aí, graças a Pai. Nas imagens dá para comprovar realmente o que aconteceu aí, olha. E aí a gente mostra exatamente aí a rua Valdomiro Santos aí, que é a rua do fundo do Banco Brasil. Parece uma cena de filme de guerra aí, muita lama, muito entulho, muitos comerciantes aí no prejuízo, muitas casas aí, muitas famílias aí no prejuízo de imóveis. E para vocês verem aí, ainda está nessa situação ainda, né? A prefeitura já começou a fazer a limpeza aí, mas ainda não deu conta de tirar todo o excesso de lama, de entulho ainda. Você vê aí muitos prejuízos de verdade. Olha a situação que está essa rua aí, para vocês verem a proporção que essa enchente tomou aqui na cidade de Piauí, né? Claro que em outras regiões aqui, em outras cidades, como Barra do Rocha, como o Baitaba, o Batam, a Jequié, também a situação foi muito complicada, né? E a gente mostra exatamente a situação aqui na cidade de Piauí, ainda os restos aí dos entulhos ainda. E realmente é difícil para toda essa população que gastou as suas economias nos móveis e tal. E a gente vê um prejuízo grande como esse. Mas o que vale realmente agora é a vida, né? A vida que foi preservada, isso que é o mais importante. Os bens materiais, eles podem ser comprados, mesmo que sejam a longo prazo. E realmente a gente se solidariza com essas famílias, com esses comércios, né? Que foram praticamente acabados aí. Muitos prejuízos, como a gente vê nas imagens aí. E a gente fica muito triste com uma situação dessa. Mas que bom que pelo menos tudo isso vai ser agora renovado, eu creio nisso. E daqui para frente vai ser tudo mudado. Isso é isso que a gente espera aí, né? Para toda essa população, né? Que perdeu, né? Seus bens, seus... O mais importante, né? Tem coisas, né? Que são bens, mas ao mesmo tempo são coisas muito sentimentais, né? Por exemplo, uma fotografia, né? Que alguém perde, né? De um parente, de um amigo. Isso é um bem, de uma certa forma, sentimental, né? Que a pessoa acaba perdendo aí. E a gente fica triste. Aí vocês veem aí exatamente o final aí dessa rua do comércio, onde fica o fundo do comércio aí. A situação, né? Olha, a gente parece que a gente está naquelas cenas de filme de guerra. Aí vocês viram uma árvore aí, né? Que foi derrubada aí. Olha para você ver. Olha o tamanho dessa árvore que foi derrubada aí, né? Pelas enchentes. Ela estava praticamente aí, né? Na ponta aí desse cais. E foi derrubada, né? A gente vê uma cena dessa. Aí você vê aí na Praça Salvador da Mata, aí nessa área. Tem um estacionamento aí da cidade. Ainda a lama ainda predomina. Essa rua de lá ainda foi aberta ontem. Mas o excesso de lama, de entulho, ainda continua aqui na cidade de Piauí, né? Vocês verem aí. Essa rua estava totalmente cheia de lama, né? Já foi tirada bastante lama, bastante terra daí em entulho também. Mas ainda continua muito entulho, muita terra ainda aí. E a gente, quando a gente grava essas imagens aí, a gente sabe realmente o que é. Vocês que estão vendo essa imagem, talvez você não tenha noção exatamente disso, né? Pessoalmente. Mas pessoalmente é muito mais preocupante, muito mais, de uma certa forma, acaba emocionando a gente que grava essas cenas. E é triste realmente ver uma situação dessa. Música 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 Está aí mostrando exatamente do outro lado aí. Todo esse comércio que está aí, supermercados aí, perdeu muita coisa, muita coisa mesmo. Essa área aí, no fundo desse comércio, passa exatamente o rio Água Branca, que esse rio Água Branca, que praticamente se juntou ao rio de Contas nessa área aí. E olha os entulho, já foi tirado vários entulhos, praticamente aí, tinha muito mais entulhos que isso aí. Mas agora já diminuiu bastante, já foi tirado bastante entulho aí. E aí, a gente já passa exatamente para a área do estacionamento totalmente enlameada, né? Como a gente vê aí. E realmente é preocupante, né? É triste ver uma imagem dessa, mas que agora, né? A gente vê que já tem, pelo menos a gente sabe que agora é só fazer mesmo a limpeza aí, né? Tirar todo esse excesso e bola para frente, né? Continuar a vida, porque a vida não acaba aí. Graças a Deus, não teve, pelo menos aqui na cidade de Piel, não teve nenhum caso de morte, né? Mas, e isso é o que é o mais importante, né? Eu já mostrei exatamente aí, pessoal, aí do outro lado, né? Aí no Japo Mirim, né? Essa área, para você ver esse local aí que você está vendo no muro, na casa aí, é exatamente a altura que a água estava. A rua aí, a rua Gabriel Moreira aí, no Japo Mirim, do lado aí da Praça do Coração, essa rua estava totalmente alagada ontem, né? A Prefeitura usou algumas bombas aí, e para que pudesse melhorar essa situação aí. Essa rua aí, olha o que você vê, a altura que estava nas casas, você vê mais ou menos a altura que estava essa água aí, na rua Gabriel Moreira. Aí no Japo Mirim, aqui no Japo Mirim, também, passou por momentos difíceis, inclusive também, na minha casa, não chegou a alagar, mas ficou assim, na berlinda, né? Como diz, né? Inclusive, o tanto de móveis aí que as pessoas perderam. Olha a destruição dos móveis das casas das pessoas. Isso é muito... É uma cena que a gente não gostaria de ver, né? Mas, infelizmente, a gente tem que mostrar, né? A realidade é nua e crua, é realmente essa. E a gente, como disse, sempre se solidariza com essas famílias, né? Que perderam... Tem gente que perdeu tudo, né? Móveis de casa, mas, pelo menos, continua com vida e, com fé em Deus, vai recuperar tudo, todos esses bens que foram perdidos aí na enchente, né? Também é a rua Santo Antônio, também, no Japo Mirim. Essa situação aí estava muito alagada, essa área aí. O pessoal aí teve que sair de casa, ainda vai começar a voltar para casa agora, por conta de que essas águas praticamente abaixaram ontem. Ontem à noite, que foram abaixadas. De ontem para hoje, que essa água... Ainda tinha água ontem, né? Mas, com o uso das bombas aí, já melhorou bastante essa rua Santo Antônio aí. E a gente percebe uma cena de destruição, né? E para vocês verem um muro aí dentro dessas casas, você vê a altura que realmente estavam as águas aí nessa área, né? Então, quero deixar para vocês um grande abraço. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam aí, tá certo? Compartilha com mais uma pessoa aí, para ajudar a engajar o canal aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, da atenção de vocês. E Deus abençoe a vida de vocês. Tudo de bom para vocês. Tchau! 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 O que é isso?